Olá, o Gazeta Entrevista está de volta. Olha, hoje, a partir de hoje, dia 2 de março, você que precisa fazer a sua declaração de imposto de renda, você já pode aí começar a se organizar, se preparar para apresentar para o governo federal todas as suas despesas, todas as suas contas que estão ali para serem contabilizadas pelo governo federal para que ele possa recolher mais tributos, mais receitas para poder, teoricamente, aplicar em política pública. Quem vai explicar para a gente alguns detalhes a respeito de como fazer uma declaração sem problemas, para não cair na malha, é a contadora Jailce Gadelha. Jailce, um prazer recebê-la aqui no programa Gazeta Entrevista. Eu queria que você iniciasse explicando para a gente uma dúvida bem elementar, aquele clássico problema dos pais que declaram dependentes semelhantes. O mesmo filho é declarado duas, três vezes ali. O que a pessoa tem que fazer para não agir de forma errada? Esse tipo de declaração não pode. Se um declarar, o outro não pode declarar. Inclusive, aquelas crianças que recebem pensão de um deles, o que tem que ser declarado na declaração de quem recebe a pensão, é o que ela recebe de pensão e aí sim, pode colocar a criança lá. Mas a pessoa que paga a pensão, ela não pode colocá-la como dependente. Quais os riscos? O que acontece quando você declara? Vai cair em malha fina. Hoje em dia, para você declarar um dependente, você precisa colocar o CPF dele. Então, não demora muito. Depois que a Receita Federal apura, que é depois do dia 28 de abril, automaticamente o sistema já descobre pelo CPF que aquela pessoa já foi declarada em um outro imposto de renda. Então, automaticamente, já cai em malha fina. E se a criança tem dois anos, três anos, um ano, como é que ela tem o CPF? Na verdade, hoje em dia, ela já nasce com o CPF. Nasceu, já é obrigatório a sede do nascimento sair com o CPF. E a maioria das crianças, quando você vai na OCA tirar qualquer documentação, eles já pedem que tenha o CPF. O CPF, hoje em dia, você tira primeiro, inclusive, do que o RG. Então, o imposto de renda, ele está enxugando bem isso. Exatamente por isso. E como é que está o cenário do Acre em relação a isso? Quais são os números que você tem? Não precisa ser números muito precisos, mas como é que está o Acre em relação à arrecadação? Tem uma noção de como é que está isso? Olha, sobre a questão de arrecadação, posso te falar sobre a questão de imposto, quantidade de pessoas que fazem. Aumentou? Tem aumentado? Tem, tem aumentado. Até porque o valor para ser declarado diminuiu um pouco. O governo federal ficou mais faminto, digamos assim. Justamente. Então, às vezes, a pessoa recebe um salário, recebe comissão, quando ela vai receber férias, já chega no teto de declarar imposto de renda. Até porque se um mês só der imposto de renda retido na fonte, ela já é obrigada a declarar. E as empresas? Como é que as empresas estão estabelecidas nesse cenário? Tem alguma tratativa específica disso? Não? A empresa não tem nada a ver com isso aí? Não. Na verdade, quem tem empresa, quem tem um CNPJ, é obrigado a fazer a declaração de pessoa física. Então... Teve alguma mudança? Não. Sobre isso, não. Quem tem um CNPJ junto ao seu CPF, ou seja, quem é sócio de qualquer empresa, é obrigado a fazer o imposto de renda pessoa física, esteja ela com movimento ou não. Ok. Daniela, me diz uma coisa. O trabalho do contabilista, o que você tem percebido nos últimos anos, tem melhorado, tem sido mais exigido do contabilista qualificação? Como é que está? Porque antes, eu me lembro que o comércio não era tão exigente assim com o contador. E hoje, acho que as questões de legislação parecem que estão exigindo um pouco mais, um contabilista assim, um pouco mais, mais presente, ativo, exatamente. É, na verdade, assim, como tudo agora é eletrônico, né, e as pessoas não estão muito acostumadas a lidar com o eletrônico mesmo, com programas e tudo, eles têm recorrido mais ao profissional de contabilidade. E nós, na verdade, nós somos o tipo de profissional que a gente tem que ler todos os dias, tem que estar a par de todas as leis, porque tudo muda o tempo inteiro, né. De repente, há um mês atrás, eu tinha que declarar alguma coisa, hoje em dia eu não tenho mais, né, e vice-versa. Em janeiro você não sabia que tinha que declarar alguma coisa e agora, em março, você já sabe que tem que declarar. Então, às vezes, você decide fazer a sua contabilidade sozinho e ficam bastante declaração para trás, declaração que você nem sabe que existe. Quando você contrata um contador, você não tem noção da quantidade de declarações que ele faz por mês sem que você saiba, né. Porque a gente só pede alguns dados e, através de certificado, a gente consegue fazer um envio de todo tipo de exigência. Então, nos últimos anos, então, a melhoria na qualidade da prestação de serviço no comércio acabou exigindo uma, digamos, reformulação da profissão do contador. Sim, sim. Com certeza. E o cenário? Por que o conselho de contabilidade entende que seja um cenário otimista? Um cenário otimista, com certeza. Porque antes, manual, muita gente não tinha contabilidade. Às vezes, a pessoa tinha apenas uma noção, trabalhou num escritório só, tem uma noção do que estava fazendo e, de repente, ela abria um escritório e fazia de qualquer jeito. Hoje em dia, do jeito que está, não é qualquer pessoa que consegue fazer. Exige muita responsabilidade. Qualquer erro do contador... Com certeza. É um prejuízo para o empresário, certamente. Com certeza. Gadelho, eu queria agradecer a tua participação aqui no Gazeta Entrevista. Tá certo. Prazer. Bom, e esse terceiro bloco do Gazeta Entrevista é um oferecimento da Água Mineral Verágua, a água mineral dos acreanos. O Gazeta Entrevista volta amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aús Produção e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho